Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, a prova coloca aqui o roteiro novamente, tá? Português já foi feito, geografia também, matemática e hoje. Hoje, a prova é de inglês, amanhã é ciências, segunda é história e terça é espanhol, tá certo? Então, vamos para o teste de inglês hoje. Teste de inglês, só tem 10 questões, tá? Fácil, tudo que vocês estudaram, tá? Primeiro, teclasso. Vocês vão procurar aqui o significado dessa palavra, vocês estudaram sobre isso. Então, vocês vão pegar aqui e procurar o significado dessa frasezinha aqui, dessas palavras. E vai marcar a alternativa correta. A, sala de aula. B, compartimento de casa. C, aula. Segunda questão. Estudante em inglês. Estudante em inglês é estudo. A, B, teacher. C, book. Terceiro. Marque o X na resposta correta. Book é A, mochila. B, livro. C, computador. Quarto. Marque a resposta correta. Schoolback significa em português o quê? A, mochila escolar. B, livro. C, estudante. Quinto. Responda corretamente. E, ti, 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 loves, estuda. É a que é uma frasezinha. Vocês vão, na palavra que vocês já conhecem, nas palavras que vocês já conhecem, teacher, love, estudam. Vocês conhecem essas frasezinhas, essas palavrinhas tudo aí. Vocês vão procurar. A, ama seus alunos. B, a professora ama seus alunos. C, a professora. Quinta questão. Sexta questão. Rose, compartimentos. E, A, compartimentos. B, compartimentos casa. Ou C, casa. Sétima questão. Observe a imagem. Aqui é o quê? No compartimento de casa. Essa imagem aqui é o quê? A sala, a cozinha, o banheiro, o quarto. Então, vocês vão procurar. O significado dessa palavra em inglês é A, live, home, kitchen, or bathroom. E vocês vão ensinar a alternativa correta. Oitavo. Aqui é o quê, gente? Cozinha, quarto, sala de estar, banheiro. Aí, vocês vão descobrir isso. Em inglês é como A, live, home, B, bedroom, or C, kitchen. Nove. Aqui é a imagem de quê? Quarto, sala, cozinha, banheiro. Aí, depois que vocês descobriram, vocês vão procurar. A, bedroom, B, live, home, C, kitchen. Banheiro em inglês é bathroom. C, kitchen, bedroom. Tá, gente? Vocês vão olhar isso aqui. Aqui é meu e-mail. Quem tem meu e-mail pode mandar lá. Que a Pró tá botando lá recebido tudo direitinho, tá? A Pró tem muito, muito orgulho de vocês. Vocês vão arrasar no teste, tá? Beijos da Pró, Sandy. Tô com o coração apertadinho de saudade, tá certo? Agora, vamos para a aula de hoje de revisão. E a aula de hoje de revisão é a aula de ciência, tá? Os assuntos de ciência são ótimos também, vocês já sabem. Então, ó, faz assim. E hoje a gente vai falar sobre a higiene, alimentação, lixo e reciclagem. A higiene. O que é a higiene? A higiene consiste nos hábitos que temos quando cuidamos do nosso corpo. É a limpeza que fazemos com o nosso corpo, que previnde várias doenças e mantém a nossa saúde e bem-estar. Mas quais são os exercícios de higiene, Pró? Por exemplo... A higiene. A higiene pode ser. Pode ser não. São tomar banho, lavar o cabelo, limpar os ouvidos, né? Lavar as mãos com frequência ainda mais diante da situação que a gente tá vivendo agora, né? Que é essa doença do coronavírus que pega através da gente mexendo nos olhos, na boca, no nariz. Então, a gente deve manter as nossas mãos limpas, né? Então, pentear os cabelos, tudo que faz a gente ter cuidado conosco, com o nosso corpo, faz com que a gente tenha higiene. E esses hábitos de higiene ajudam a gente a não ficar doente e a manter o nosso bem-estar. Tá? Agora, alimentação saudável. Por que temos que ter uma alimentação saudável? Que tipo de alimentação vocês têm? Vocês gostam de comer fruta, verdura? Gostam? Sabem o que é frutas, verduras, legumes? Tudo isso tem nutrientes que são essenciais na nossa vida? Esses nutrientes que acham que a gente também não fique doente, que a gente fique forte e cresça. Não é? Então, é necessário que a gente tenha uma alimentação saudável. Vocês têm uma alimentação saudável? O que é que vocês mais gostam de comer? Frutas, legumes? E qual desses vocês mais gostam de comer? Maçã? Pera? Uva? Tudo isso é alimentação saudável. Vocês lembram da historinha que a Pró contou? A sexta de Dona Maricota? Você viu as frutinhas, verduras, conversando de como eles são importantes e quantos nutrientes eles têm? A gente não pode esquecer, né? Que a gente tem que ter uma alimentação saudável para que a gente não fique doente, que a gente fique forte, não é isso? Por isso que é necessário uma boa alimentação e a nossa higiene em dia. Tá? Aqui, ó. A alimentação saudável é aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo os nutrientes que ele precisa. E para que a gente receba os nutrientes necessários para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa saúde, é necessário que a gente tenha uma boa alimentação. E essas boas alimentações incluem frutas, verduras, legumes, né? Agora vamos para o lixo. O que é lixo e quem é que consome o lixo, gente? O lixo é tudo aquilo que a gente não utiliza mais, né? É tudo aquilo que não tem serventia. É tudo que é jogado fora, né? Por exemplo, um pacote de biscoito, um papel rasgado, um papel amassado. Tudo isso se torna lixo. Qualquer material de trabalhos domésticos, industriais, na sala de aula mesmo, né? Que a gente tem frequente de jogar lixo, ponta de lápis. Tudo que a gente vai utilizar que não funciona mais, que não tem mais serventia para a gente, ele acaba se tornando lixo. Né? Mas sabiam que esses lixos podem ser reutilizados e se tornarem outras coisas? Pois é, o papel, o vidro, o plástico, tudo isso pode ser reutilizado. E quando o lixo é reutilizado, ele muda a palavrinha e fica reciclagem. Né? Ele fica um lixo reciclável. Né? O que é reciclagem de lixo? A reciclagem é utilizada para reaproveitar os materiais que para a gente não tem serventia nenhuma. Né? Muitos materiais podem ser recicláveis. Por exemplo, o papel, o vidro, o metal, o plástico, tudo que não tem serventia para a gente, pode se tornar outro material, outra coisa. Então, por isso que é necessário jogar o lixo de forma correta, no lugar correto, fazer o descarte do lixo correto, para que o lixo se torne outra coisa e o ambiente que a gente vive fique menos poluído. O nosso ambiente, o nosso planeta, o nosso mundo fique menos poluído. Porque a gente faz de um lixo algo reciclável que a gente pode reutilizar novamente. Por exemplo, E mas como descarta o lixo corretamente, Pró? Sabiam que cada lixo específico, ele tem uma embalagem para ser jogado e descartado de forma correta? Por exemplo, o papel é no azul, né? Num vaso azul, na lixeira azul, o plástico é no vermelho, o verde é no vidro, o metal é no amarelo, o orgânico é marrom, e o não reciclável, que não serve para reciclar, é o cinza, tá? Assim, a maneira correta de descartar o lixo é assim. Em alguns lugares aqui na nossa cidade já tem lixeiras recicláveis, tá? Que fazem, que é bem melhor para descartar, é muito mais fácil e faz com que a gente consiga utilizar o lixo, né? De uma maneira melhor, de uma maneira mais econômica, mais econômica não, mais reciclável, mais inteligente, né? O que faz com que o mundo fique menos poluído. Mas como, por exemplo, você sabia que o papel, o papel de caderno que a gente joga fora, ele vive, ele existe no nosso mundo de três a seis meses para sumir, para desaparecer, para se decompor? O pano é de seis meses a um ano. O chiclete que a gente, a goma de mascar, o chiclete que a gente, vocês amam na sala da chiclete, o chiclete demora cinco anos para se decompor. Cinco anos para sumir, para se decompor. O plástico é mais de cem anos, imagine? A borracha é tempo indeterminado, e o vidro é um milhão de anos, um milhão de anos para sumir, para se decompor. Imagine o quanto mal esse lixo faz ao nosso planeta, né? Faz ao mundo, faz com que o mundo fique mais sujo, mais poluído. Por isso que é necessário descartar o lixo de forma correta, para que esse lixo possa ser reciclado, né? Ecologicamente reciclado, para que a gente viva melhor, em um mundo melhor, mais limpo, mais saudável. Aí, na atividade de ciência que vocês vão fazer hoje, no caderninho, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, que vão cair, com certeza, no teste de vocês. Primeiro, por que é tão importante comer uma boa alimentação? Segundo, como você cuida do seu corpo? Terceiro, quais os seus cuidados de higiene? E quais as cores de reciclagem? Quais as cores dos lixos de reciclagem? Tá? Gente, beijinhos da Prostande. Tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, estudem bastante, tá? Pró tá morrendo de saudade. Tchau, tchau. Tchau.